Eu não vou ficar aqui teorizando, conceituando sobre racha na direita, nem sei se é disso que se trata. Mas o fato é que alguns erros de avaliação de Bolsonaro e a sua condição inelegível fazem emergir outras lideranças. E a ação do ponto de vista conceitual faz ver que outras direitas existem, mais ou menos autoritárias. Todas ainda, sim, se organizando, orbitando, mais ou menos distante de Jair Bolsonaro. Mas Jair Bolsonaro não é mais, isso está muito claro, não é mais aquele imperador à direita. Isso não quer dizer que daí virá uma direita melhor. Certo? Não. Pablo Marçal talvez seja um bom exemplo das possibilidades desses desdobramentos. A tese sobre a qual eu quero conversar com vocês é do eleitor Bolsonaro, não eleitor de Bolsonaro, ele Bolsonaro como eleitor e como grande eleitor, versus a direita oportunista circunstancial do PL de Valdemar Costa Neto, que é o seu partido. Não entendo isso como uma provocação. Jair Bolsonaro hoje é, sobretudo, um prestador de serviços de Valdemar da Costa Neto. Empregado de Valdemar Costa Neto. Presta serviços para Valdemar Costa Neto. Bolsonaro está contido em Valdemar Costa Neto. Jair Bolsonaro é maior do que Valdemar Costa Neto, por óbvio, eleitoralmente, mas está contido em Valdemar Costa Neto. Por quê? Não é para criar cisânia, não. Não é para criar divisões. Não é para dizer que Bolsonaro está rachado, não se dá, Tarcísio está se tornando independente. Não tem mais o que fazer. E também não tem essa importância toda que o pessoal falou, ah, não, você está tentando rachar a direita. Pô, a direita pode estar rachada ou não, mas sou eu que vou fazer isso. Existe uma direita bolsonarista, liderada por Bolsonaro, e existe a direita oportunista circunstancial do PL, que é a de Valdemar Costa Neto. A direita bolsonarista, liderada por Jair Bolsonaro, com muitos votos, está contida no projeto desse PL de Valdemar Costa Neto, que é quem tem o dinheiro, quem paga a conta e que paga o salário de Jair Bolsonaro. Porque Bolsonaro nunca poderia ter passado, ao contrário de Marçal, nunca poderia ter passado por outsider. Bolsonaro é alguém que não consegue viver fora do Estado. Se precisasse de emprego, não ia conseguir. Quem contrata a iniciativa privada? Bolsonaro. Um cara que militar, nada contra, militar, vereador, deputado federal, desfile tudo de deputado federal, tem uma empresa familiar dentro do Estado. Como é que esse cara passou por outsider? Vive do Estado, mamando na teta do Estado. desfile tudo de deputado, vereador, tudo dependente. Aí vira presidente, a empresa cresce, perde a eleição, vira empregado do PL, tem aposentadoria de militar, aposentadoria de deputado, aposentadoria de presidente, e recebe o salário de Valdemar da Costa Neto. Então, o prestador de serviço de Valdemar é Bolsonaro, sua condição está contida nesse ambiente. Donde nem toda eleição, nem toda vitória do PL de Valdemar Costa Neto, chefe, patrão de Bolsonaro, nem toda vitória de Valdemar Costa Neto pode ser atribuída a efeito de Jair Bolsonaro. Isso é dado, você pode comprovar no mapa eleitoral, a maior parte das vitórias do PL é do PL Valdemar Costa Neto, que é um PL muito mais próximo do Centrão, que é um PL muito mais próximo expressado na campanha de Ricardo Nunes, no consórcio aí, Marçal, na coligação em função de Nunes. Esse é o PL verdadeiramente vencedor. É o PL que se associou ao Kassab, que se associou ao Ciro Nogueira, que se associou ao Marcos Pereira, portanto, PP, MDB, PL, PP, PSD. Aliás, há uma entrevista de Gilberto Kassab no Estadão, assim, em Estadão, em que ele fala sobre isso. O PSD, que é um bom termômetro, o grande vencedor, o grande vencedor sendo Gilberto Kassab, o PSD tem, o PSD mais à direita ou mais à esquerda, dependendo do lugar. Mas esse centrão, circunstancialmente, esse centrão está mais à direita, porque o vento das oportunidades tende à direita. Então, sim, isso pode gerar confusão sobre o que seria uma influência maior de Jair Bolsonaro, mas na prática, não. Você vê os grandes vencedores do PL nessa eleição, eles são tributários de Bolsonaro por quê? O prefeito reeleito no primeiro turno de Maceió tem a ver o quê com Bolsonaro? É uma jovem liderança à direita, não vai negar o apoio e o voto bolsonarista, mas não deve nada a Bolsonaro. Isso não quer dizer que Bolsonaro, repito, não tenha influências, meu Deus do céu. Só é preciso entender, em função de algum... Em função, sobretudo, de Bolsonaro ser inelegível, o movimento da terra, do solo, para o surgimento de outros caminhos e de outras lideranças. Bolsonaro não é apenas inelegível. Ele já não é mais jovem. Ele já está mais próximo do fim da sua carreira política e do vigor da carreira política. que tem um pessoal jovem aí, mais ou menos tributário de Bolsonaro e do bolsonarismo, certamente sob o bolsonarismo, querendo trilhar caminhos próprios.